Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Mulher gosta de ficar bonita. Que vai calar o meu coração Eu vou romper a multidão Me prostrarei pra te alcançar O meu milagre vai chegar Que vai calar o meu coração Eu vou romper a multidão Me prostrarei pra te alcançar O meu milagre vai chegar Quanto tempo te esperei, Senhor Já bati em tantas portas em mim Sei que só o teu poder Pode acabar com minha dor De uma vez Mesmo que eu tenha que enfrentar a multidão Eu irei, eu vou seguir a minha fé Tenho a certeza da vitória Monte de virtude que faz o milagre acontecer Que vai calar o meu coração Eu vou romper a multidão Me prostrarei pra te alcançar O meu milagre vai chegar Que vai calar o meu coração Eu vou romper a multidão Eu vou romper a multidão Eu vou romper a multidão Me prostrarei pra te alcançar O meu milagre vai chegar O meu milagre vai chegar Eu sei que vai Jesus está passando aqui Jesus está passando aqui Jesus está passando aqui Ele está passando aqui É a hora do milagre Hoje eu sei que a virtude dele sairá Hoje eu sei que a virtude dele sairá A cura vai te encontrar Receba a cura Receba o milagre no Senhor Eu sei que a virtude dele sairá Quem vai calar, eu vou romper a multidão Me prostrarei pra te encontrar, o meu milagre vai chegar Quem vai calar, o meu coração, eu vou romper a multidão Me prostrarei pra te alcançar, o meu milagre vai chegar O meu milagre vai chegar O meu milagre vai chegar No espaço feminino de hoje, nós vamos aprender com a palavra do Pai. Em todo tempo, ore. É um convite precioso que vamos pensar, refletir e vamos acatar Se houver disposição no nosso coração. Também vamos ouvir a Josiane trazendo um louvor abençoado, louvores abençoados para as nossas vidas. Agora, se você está aqui com a gente, assistindo a esse programa e está fazendo aniversário, E decidindo assim estar com a gente nessa hora tão especial, que Deus te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. O texto do Refletindo, que será a nossa oração, é o seu presente. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, coração inteiro. E eu me deixarei ser encontrado, diz o Senhor, por vocês. Jeremias 29, os versículos 12 a 14. Felicidades. A gente vai para o intervalo e volta já já. Esse é o nosso espaço feminino e esse é um dia que dedicamos a crescer em fé, na fé depositada no nosso Senhor Jesus. Eu sou Márcia Costa e no programa de hoje eu quero compartilhar com você sobre uma ferramenta, uma ferramenta que é muito importante em nossas vidas. E o uso dela faz grande diferença em todas as áreas da nossa vida. É a oração. Eu quero hoje meditar com você numa palavra que, para mim, faz toda a diferença. Ao longo dos anos no espaço feminino, nós temos promovido o entendimento de que a oração é essa grande ferramenta que Deus coloca nas nossas mãos. E eu quero com você pensar, meditar, inspirar você a que em todo o tempo ore. Em todo o tempo. Faça uso da oração como uma ferramenta eficaz, relevante, importante na sua vida. É um convite que eu hoje gostaria de passar aqui a você, colocar aqui a você nessa palavra. E que essa meditação, que essa reflexão, você diga, Senhor, fala comigo. Fala comigo sobre oração, me inspira sobre oração, me ensina a orar. É uma palavra que vai trazer revelação ao teu entendimento. A palavra sobre oração. Mas, detalhe, não é nada inusitado, nada que aqui você esteja dizendo assim, poxa, ela descobriu a roda. De jeito nenhum, é tudo que você já ouviu. Mas hoje, é inspiração de Deus para o teu coração, quebrando o teu coração. Abre o teu coração para ouvir essa palavra sobre oração. No texto de hoje, nós vamos, na mensagem de hoje, nós vamos ver vários textos sobre oração. Eu quero que você entenda o seguinte, Jesus, Jesus fazia uso dessa oração. Se você for minuciosamente lendo os evangelhos, você vai ver que em todo o tempo tem lá registrado que ele saía para orar, ele subia ao monte para orar, ele se retirava para orar. E não era o local que era relevante para Jesus, era a oração feita. E quando Jesus se retirava para orar, não significava que ele, onde quer que estivesse, não estivesse também orando. Apenas que era um movimento de recolhimento, porque a oração era uma forma, nesse ambiente privado de Jesus, era uma forma dele parar, ele se concentrar, ouvir Deus e ouvir também a direção de Deus para ele. Então, quando ele chega em alguns momentos, ali no livro de João, ele fala assim, olha, eu não estou falando de mim, foi o Pai que me deu essas palavras. Aquilo ali era uma resposta de oração, aquele movimento era um movimento fruto de oração na vida de Jesus. Quando Jesus dizia que ele sabia a vontade do Pai, a vontade estava sendo revelada mediante a oração. Quando Jesus impunha as mãos e orava por alguém, antes ele já estava em comunhão e oração com o Pai. Então, você vê a vida de Jesus sendo uma vida resultado de oração. Para quê? Para ensinar para a gente. Para ensinar para a gente que, em todo o tempo, a oração é uma ferramenta eficaz. Vamos começar, então, com a carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 17. Olha, bem pequenininho, mas olha o convite. Orem continuamente. Essa palavra continuamente, ela te convida a uma frequência. Ela te convida a viver de uma forma constante no movimento de oração. Por exemplo, eu estou aqui falando com você, mas também estou dizendo a Deus aqui dentro do meu espírito, assim, Pai, que essa palavra seja a bênção para quem está ouvindo. Cure quem está ouvindo. Edifique quem está ouvindo. Eu também aqui estou orando por você. Agora, é muito interessante que a gente percebe que, em todo o tempo, essa prática deve ser feita. No livro de Efésios, no capítulo 6, Paulo, a partir do versículo 10, ele fala sobre uma luta, uma luta em que todos nós enfrentamos. Quando a gente não tem noção, quando a gente não tem noção de que essa luta, ela não é contra pessoas e contra coisas, quando a gente desperta essa noção, nós estamos despertados através da oração. Estamos sendo despertados a lutar de forma correta, porque a oração foi a chave para esse entendimento. Olha o texto de Efésios, capítulo 6, o versículo 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões. E orar no Espírito, aí, fala sobre o orar falando em línguas, em línguas espirituais. E com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Você percebe aí a palavra? Orem, orem tendo em mente, se dar conta, uma perseverança, uma frequência em oração. A palavra perseverança, ela não tem a ver com repetições, vans. Ela tem a ver com constância, com prática constante. Quero partir daí esse nosso entendimento sobre oração, que precisa ser constante. Ah, eu não oro porque eu não estou sentindo, eu não oro porque eu não estou com vontade, eu não oro porque eu não tenho ambiente, eu não oro porque eu não tenho como. Todas essas são grandes desculpas que a gente precisa considerar. Precisamos abrir os nossos olhos para considerar isso tudo como desculpa. Porque você não precisa sentir, você precisa crer que deve orar. Porque os seus sentimentos, os nossos sentimentos, eles muitas vezes são muito enganosos, limitados, influenciados por um meio externo equivocado. E por isso, você fica falando que não tem vontade, não sente que deve orar, não tem desejo de orar. Você está influenciada por todo um contexto externo que te enfraquece. Então, você tem que fazer uso da sua fé em Deus, que é muito mais poderosa do que os seus sentimentos. Então, eu oro porque eu creio, eu não oro porque eu sinto, porque eu tenho vontade, eu oro porque eu sei. Que essa é uma ferramenta que eu preciso fazer uso continuamente. Eu quero que você entenda que orar é dialogar. É dialogar com Deus. A palavra diálogo, ela fala de um movimento de relação. Ela fala de uma relação entre o escutar, o ouvir e o poder falar. É uma dinâmica de relação de duas mãos, onde um fala, o outro escuta, o outro fala e o outro escuta. Essa relação acontece com Deus e a oração é esse dialogar com Deus. Quando você fala, entenda que você está sendo ouvida. Creia que você está sendo ouvida. E creia que se você está sendo ouvida, o que é que você está falando? Está se repetindo? Está intransigente a respeito de algum movimento? Não, eu quero que seja assim, Deus, eu quero que seja assim, tem que ser assim. Você está se dando conta que você está dialogando com Deus? Que Ele também pode falar a respeito do que você está falando com Ele e mostrar para você a vontade dEle também? Olha que legal esse entendimento sobre oração, porque Deus, Ele é Espírito e Ele ouve você em todo lugar. E Ele está também querendo interagir com você na oração através de uma devolução que Ele faz para você na sua palavra. E também de uma voz interior que Ele promove aí dentro do teu espírito. Ele quer conversar com você. Fale, mas também escute Deus na oração. Escute o que Deus está querendo dizer para você. Abra o seu coração para ouvi-Lo também. E Deus não quer apenas frases feitas, repetições, porque Ele ouve. Ele ouve. Imagina se eu estou conversando com você e eu fico falando a mesma coisa toda hora. Por exemplo, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Isso é um mantra? Ele está ouvindo. Você percebe que muitas vezes você precisa se dar conta do que você mesmo fala na oração? Você está falando uma coisa que está se repetindo, como se Ele não ouvisse, como se Ele fosse surdo. Mas é um diálogo, Ele ouve. Então, abra o teu entendimento para essa compreensão que vai fazer a oração ser uma ferramenta muito eficaz na sua vida. O texto de Jeremias prova isso. Jeremias, capítulo 29, versículos 12 a 14, nós lemos o seguinte. Então, vocês clamarão a mim. Olha só, vocês vão falar. Vocês vão orar a mim. Só que não vai ficar nisso, você não vai só falar, você vai ser ouvido também. Olha o diálogo, o diálogo a partir da escuta. Vocês vão me procurar e me acharão. Quando me procurarem como? De todo o coração. Esse de todo o coração é um convite de Deus a que você entenda que você está sendo escutado e que você está falando. Não precisa se repetir. Não precisa se repetir no equívoco de que Ele não está ouvindo. Você precisa integralmente entregar o teu coração a Ele e fazer com que Ele seja também aquele que pode e tem oportunidade de falar com você. Então, eu me deixarei ser encontrado por vocês. É tão importante perceber um movimento aí de quem fala, quem ouve, quem aprende através da escuta. Eu quero muito que você hoje se disponha a entender. Eu creio que Deus fala comigo. Eu creio que eu sou ouvida por Deus. Eu creio que na oração existe um movimento de diálogo. Então, a partir dessa compreensão, muita coisa vai mudar na hora da tua oração. Percebe isso? O texto de Jeremias 29, 11 é um convite que você tem que ler devagar isso aí. Marque esse texto na sua Bíblia e leia. Eu estou falando, Ele está me ouvindo e Ele vai se deixar ser encontrado nessa hora de oração. Ele não vai se esconder de mim. Ele não vai tampar os ouvidos. Ele me ouve. Agora, é muito interessante a gente perceber que precisamos viver um movimento de libertação, de liberdade, de uma mentalidade que às vezes fica engessada, fica cristalizada, sabe? Endurecida sobre a oração. Então, entenda o seguinte. Liberte-se de uma mentalidade cristalizada, de uma mentalidade enrijecida e ore em todo o tempo. Que mentalidade você tem a respeito de oração que ela é apenas religiosa? Que mentalidade você tem da oração que passa apenas por princípios humanos e foge completamente do que a Bíblia diz? Antes de você ver o texto que a gente já tem aí preparado, você, se for comigo no texto de Atos 12, eu nem coloquei esse texto ainda aí, eu não coloquei esse texto aí, mas você pode depois ver. Atos 12, você vê Herodes perseguindo a igreja. Você lê sobre a história de Herodes perseguindo a igreja. Inclusive, diz que ele fez até passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Quando ele começa a perseguir a igreja e matar alguns cristãos, ele percebe que era agradável aos judeus. Os judeus começaram a gostar daquilo. Então, ele tentou promover cada vez mais prisões para poder se tornar cada vez mais visível, agradável ao povo. Acontece que ele pega e prende Pedro. Nesse texto de Atos 12, você vê isso. Ele prende Pedro exatamente nesse intuito de poder ficar bem com os judeus. Tudo bem, ele prende Pedro. Só que quando Pedro vai para a prisão, em Atos 12, 5, diz que Pedro estava lá no cárcere e havia uma oração incensante a Deus por parte da igreja a favor dele. É preciso a gente ler esse texto todo e pensar o seguinte, que logo em seguida vem o anjo do Senhor, tira Pedro da prisão. A oração, ela precisa ser entendida em todo o tempo. Se houver uma mentalidade cristalizada, a gente não vê o quanto a oração, ela é uma ferramenta de Deus na nossa vida. Então, se você acha que eu só vou ser ouvida se eu estiver em tal lugar, se eu estiver no monte, se eu estiver no ambiente X, se fulano orar por mim. Eu só vou ser ouvida se eu estiver de joelho, se eu estiver de pé, se eu estiver de cabeça para baixo. Se você cristalizar a tua mente, engessá-la e achar que só vai ser de um jeito, você vai perder uma grande oportunidade de ver uma possibilidade, várias, uma só não, várias possibilidades de Deus agir. Pedro estava na prisão, a oração da igreja em favor dele, de todo jeito, de todas as formas, sem ser cristalizada, sem ser presa a um ritual, fez o movimento de libertação sobrenatural que Pedro viveu. Você percebe que ninguém ali disse assim, bom, se Pedro está na prisão, nós não vamos poder orar, poxa, a gente só vai ser ouvido se Pedro estiver aqui. Não, 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 Pedro estava na prisão e eles estavam lá, orando, um movimento de intercessão por Pedro. Quer dizer, você vê uma mentalidade aberta, livre, liberta para a oração. Deus me ouve? Me ouve. Ele me ouve agora? Eu não posso ter contato com o pastor, não posso ter contato com o A, com o B, não posso subir ao monte, não posso dobrar o joelho porque eu estou com a perna quebrada, estou numa cadeira de rodas. Deus me ouve? Vai me ouvir. Desconstrói uma mentalidade que se engessou com relação à oração. Olha o texto de Romanos, capítulo 8. Agora nós vamos ler alguns textos. E esse texto de Romanos, capítulo 8, ele fala, dos versículos 6 a 7, fala sobre uma mentalidade da carne, que é uma mentalidade cristalizada, uma mentalidade enrijecida, e só leva à morte, leva a perder a oportunidade. Mas a mentalidade do Espírito, que hoje te liberta para viver uma vida de oração espontânea, livre, é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, sabe por quê? Porque ela não se submete à lei de Deus. A mentalidade do Espírito é uma mentalidade que se submete. Ela diz assim, Deus, tu me ouve e eu vou me submeter à tua lei e não à lei dos homens. Essa mentalidade que é inimiga de Deus, que é a mentalidade da carne, ela é tão engessada que ela não se submete à lei de Deus, que é a lei da liberdade, a lei do amor. E nem pode fazê-lo. Por quê? Porque é uma mentalidade que não se submete a Deus de tão endurecida que está. Não, Deus só me ouvirá se for desse jeito. Pronto. Perdeu, filha. Porque eu estou te ouvindo aqui. E quem está perdendo, quem faz você perder, aliás, não é Deus, é você. Então, hoje é dia de se libertar dessa mentalidade. Está cristalizada, liberte-se dela. Eu não estou aqui dizendo que, ah, então eu não posso ir lá no monte orar, eu não posso fazer uma vigília de oração, eu não posso ter um lugar na minha casa especial para oração. Não, pode, deve, eu tenho na minha casa, eu tenho no meu quarto, o meu lugar de oração ali, que eu sempre vou orar, me derramo, mas eu só sou escutada ali por Deus? Não. Eu, dentro do meu carro, se eu estiver dirigindo, se estiver falando com Deus, Ele vai me ouvir. Aqui na TV, Ele vai me ouvir. Onde quer que eu esteja, Ele vai me ouvir. Você percebe que essa mentalidade é uma mentalidade do Espírito? Agora, outro texto de Romanos, capítulo 8, continuando aí, mas os versículos 14 e 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, tem uma mentalidade, tem uma mentalidade livre, tem uma mentalidade completamente liberta. Pois vocês não receberam um Espírito enrijecido, um Espírito cristalizado para vocês viverem no temor. Será que Deus vai me ouvir? Será que tem que ser desse jeito? E teme, tem aquele medo? Não, mas receberam um Espírito que torna vocês filhos. Filhos por adoção, por meio do qual você chama Abapai. Sabe o que significa no original Abapai? É papai. Você está percebendo o entendimento que precisa ser livre? Eu sou guiada pelo Espírito, você é guiado pelo Espírito. Você é filha e filho não precisa ter cerimônia com o seu pai. O fato de você não ter cerimônia com o seu pai não significa que você é desrespeitoso a ele, que você o desonra. Não, o fato de você não ter cerimônia com o seu pai é porque você tem intimidade de filho. Por acaso seu filho chega com você e diz, Senhor Pai, grandioso. Ele chega assim? Não, ele chega, pai? Papai, papai, papaizinho, eu estou aqui, eu preciso da tua ajuda. Então, você que é guiado por esse Espírito que te inspira a orar com essa liberdade, um Espírito que não está escravizado, não está engessado. Então, clama a ele, fala com ele, fala com ele em verdade, fala com ele do jeito que você quiser e puder, porque ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Esse entendimento é muito poderoso porque a oração, ela cura, a oração é a ferramenta que cura e cura situações de ofensas muito graves. E agora eu quero te falar o seguinte, que a oração cura um coração que está ofendido. Sabe aquele coração que está chateado, ofendido, amargurado? Se você está dizendo assim, eu não vou orar porque eu estou com muita raiva, eu não vou orar porque eu estou muito magoada, eu não vou orar porque eu fui rejeitada, eu fui trocada, eu não vou orar. Estou com raiva, não vou orar. É agora que você tem que orar. Mas desse jeito, com tanta raiva, com tanta ofensa dentro do meu coração, pois é, é assim mesmo. É desse jeito mesmo, porque ela vai curar você. É a oração que vai fazer com que essa ofensa seja diluída, seja totalmente curada do teu coração. E essa possibilidade dessa oração, mesmo que o teu coração esteja ofendido, magoado, ressentido, ela vai te levar a amar como Jesus amou. Olha que coisa linda. Não se prive da sua cura por conta de sentimentos. Vá porque você crê, vá orar porque você crê e não porque você tem sentimentos de amargura, de tristeza, de raiva. Vá, eu não vou orar porque eu estou com raiva. É agora que eu tenho que orar mesmo, Senhor. Olha só o meu coração. Meu coração está com raiva, Senhor. Eu estou chateada, Senhor. Eu estou triste, eu estou ofendida, Deus. Olha o texto de Lucas. O texto de Lucas, no capítulo 6, os versículos 27 e 28. Preste atenção nas palavras de Jesus para a gente agora sobre esse coração curado da ofensa e disposto a amar. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Você está ouvindo o Senhor falar com você agora sobre oração? Amem seus inimigos. Ah, peraí, por favor. Assim não. Jesus, como é que eu vou amar o meu inimigo? Orando por ele. É? Orando por ele. Porque é mais fácil você amar quem é teu amigo. O grande mérito está em amar quem precisa do seu amor. Os inimigos. Façam o bem aos que odeiam vocês. Como? Orando. Ore. Abençoe os que amaldiçoam vocês. Como? Impossível. Orando. Orem por aqueles que maltratam vocês. Porque a oração cura. A oração é ferramenta de cura. Quem disse isso? Em Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28. Jesus. Preste atenção. É palavra de Deus para a gente, para mim, para você. Olha só. Quando alguém... Eu vou dizer para você. Quando alguém me entristece, quando alguém é infiel comigo, me maltrata, eu não vou negar para você, não. Eu fico triste. Eu fico ofendida. Mas eu oro por aquela pessoa. Eu vou lá e digo assim, Senhor, sabe? Que o teu amor esteja dentro daquele coração e que a tua cura alcance aquele coração para aquele coração. Perceber o quanto errou. Mas perceber não por minha causa. Perceber porque ele precisa desse entendimento para viver melhor. Essa pessoa precisa desse entendimento para viver melhor. Vai lá, Senhor. Aquece esse coração que está frio com essa infidelidade, com essa mentira, com essa rejeição. Aquece esse coração, Senhor. E sabe, uma vez, eu estava diante de uma esposa que disse assim para mim, o meu esposo me abandonou. Eu quero ele de volta, de qualquer maneira. Mas ele me ofendeu muito. Ele me traiu, me ofendeu muito. Então, eu disse para ela, você precisa primeiro orar por ele. Para que o teu coração comece a viver um processo de cura e libertação de toda essa ofensa. E aí ela disse, ele agora está lá vivendo com uma outra pessoa. E eu disse, você já orou por essa pessoa? Você já pediu para o Senhor revelar a luz da salvação dele para essa pessoa? E ela ficou espantada com aquilo, achando aquilo muito difícil de fazer. E ela percebeu que Deus a capacitou para ela orar por aquelas pessoas que a tinham traído. E sabe o que aconteceu? O esposo viveu transformação. Aquela pessoa com que ele estava vivendo foi salva, enxergou a luz da salvação, saiu daquele engano. E toda uma história foi possível de ser reconstruída. Você percebe o quanto que Deus trabalha através da oração? Deus trabalha através da oração. As pessoas, elas podem não ouvir você. Seu filho pode não ouvir você, te ofender, te desobedecer. Seu patrão pode te maltratar. Seus amigos podem te rejeitar. Podem até ser indiferentes com você. Mas a oração muda tudo. Muda tudo no coração deles. Eu quero que você abra o seu coração para entender o seguinte. Se você não sabe fazer isso, se você não sabe orar, sabe? Eu não sei, eu não sei. Então, eu não sei como é que eu vou orar por essas pessoas que me maltratam, por essas pessoas que me rejeitam. Como é que eu vou fazer isso? Se você não sabe orar, peça ao Espírito Santo. Eu sei, Espírito Santo, que tu me ensina. Eu sei que tu pode me ensinar a orar. Que palavras eu preciso dizer a respeito dessa pessoa que me maltrata tanto. Eu sei, Espírito Santo, que tu pode produzir em mim a palavra certa, que vai exatamente atingir o alvo no coração dessa pessoa. E, sabe, se você não sabe orar, peça a Deus que te ensine, porque muitas palavras você fala, Deus ouve, mas Ele não atende. Porque, por exemplo, quando você diz para Deus, Deus mata, Deus quebra, Deus trucida. Uma vez, uma pessoa chegou comigo e disse assim, ah, eu estou com medo que o fulano disse que vai orar para o ônibus passar no ponto do ônibus e atropelar todos nós. Olha que coisa... Está arreprendido em nome de Jesus, que o Senhor não vai ouvir isso nunca. Agora, você vê, Tiago capítulo 1, versículo 19, diz que a nossa ira, o tanto que a gente fica chateado, fica irado, não produz a justiça de Deus. Não produz a justiça de Deus. Então, peça ao Senhor para ensinar você a orar. Não adianta você orar, Senhor... Davi orava assim, Márcia, Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos. Só que Davi, ele falou aquilo e você tem que entender que naquele tempo havia uma antiga aliança. Hoje, a nova aliança, aquilo que Jesus fez na cruz, produziu um filtro. E tudo que passou da velha para a nova aliança através do filtro da cruz, você deve prestar atenção. Aquela oração de Davi, Senhor, pisa os inimigos, amassa, quebra a cara deles. Aquilo ali é um movimento que ainda está refletindo a antiga aliança. A nova aliança, Jesus diz assim, olha, amem os seus inimigos, façam bem aqueles que odeiam vocês. Esse é o movimento, então, eu preciso saber orar por eles, porque o que importa não é a maldade que ele me fez, não. O que importa é que ele seja livre, liberto, salvo, curado. A minha luta não é contra aquela pessoa e eu preciso aprender a orar por isso. Olha o texto de Lucas, no capítulo 11, o primeiro versículo. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, os discípulos olharam e viram. Tendo ele terminado, um dos discípulos disse assim, Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Então, presta atenção que você e eu precisamos dessa revelação do Senhor. Jesus, ensina-me a orar. Às vezes eu estou falando uma palavra que tu está ouvindo, mas tu não vai fazer, porque tu sabe que é um movimento de raiva meu. E Jesus está te ensinando. Olha o texto do Salmo 56, versículos 8 e 9. A oração de um coração quebrantado, mesmo sem palavras, ela é uma oração registrada. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Às vezes as nossas lágrimas são palavras de oração. Acaso não estão sendo anotadas no teu livro? Ou seja, Deus está escutando até as lágrimas que você coloca. Ele escuta e colhe. Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Esses inimigos aí, é o ódio, é o rancor, é a indiferença. Esses são os seus verdadeiros inimigos. E eles vão retroceder quando você clamar por socorro. Senhor, não sei orar, me ensina. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Não sabe orar e está aí derramando as suas lágrimas. Essas lágrimas são ouvidas. E essa dor no teu coração, ele colhe. Porque ele sabe que o teu verdadeiro inimigo é a indiferença, é o ódio. Vamos lá, outro versículo de Romanos, no capítulo 8. Paulo diz no versículo 26 a 27, que da mesma forma o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Não sei orar, Senhor, não sei orar porque eu estou com raiva. Essa é a minha fraqueza. Eu estou debilitada, essa é a minha fraqueza. Não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com os gemidos que a gente não sabe nem como são, porque eles são inexprimíveis. Só ele entende. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Essa intercessão, de acordo com a vontade de Deus, não é para massacrar o outro porque ele te ofendeu, mas é para fazer com que o outro se arrependa, você se arrependa e todos vivam o amor de Deus. As vezes a gente acha que no momento em que somos ofendidos, a gente revidar, traz aquela alegria momentânea, né? Aquela satisfação momentânea, puxa, revidei, roubar. Só que é uma alegria momentânea, passa e você não corrigiu nada. Mas o verdadeiro perdão, ele é para a vida toda e ele é altamente eficaz, porque cura você e cura o outro. E entendendo que a oração deve ser esse movimento, porque ela é uma chave. Ela é uma chave certa que abre a porta do perdão, que abre a porta da reconciliação, que traz de volta o filho, o esposo, a pessoa que você se separou por uma ofensa, por uma intriga, por algo de errado. Essa é a chave. E você sabe que toda chave tem um segredo, né? Ela tem um segredo específico para abrir exatamente aquela porta. Que porta você precisa? De emprego? Que porta você precisa? Da reconciliação? Que porta você precisa? De uma vida financeira mais ajustada? Olha, por isso, Senhor, eu não sei lidar com as minhas finanças. E eu preciso aprender de Ti. Senhor, eu preciso ser mais econômica. Senhor, eu preciso ter uma vida mais regrada. Eu preciso, Senhor, me alimentar melhor, ter mais ânimo para fazer exercícios. Senhor, me ensina, me ajuda. Senhor, eu tenho alguma preguicinha de ler, me ajuda, me motiva. E a oração é a chave que abre todas as portas. Leia aí em Filipenses capítulo 4. O versículo 6. A oração abre a porta da cura da ansiedade. Olha aí esse convite. Não ande ansiosa. Não ande ansioso. Por coisa alguma. Adianta alguma coisa ficar ansioso? Não adianta nada, né? Mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha a chave aí. Olha a oração como chave. A ansiedade, ela vai fechar a porta. E a oração abre a porta, libertando você da ansiedade e fazendo você ir ao rumo certo. Outro texto, na segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês. Para quê? Para que Deus abra uma porta. A porta de fazer com que vocês sejam dignos da vocação que vocês têm, com poder, e cumpra todo o bom propósito e toda a boa obra que procede da fé. Assim, em nome do nosso Senhor Jesus, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês. E vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo, Paulo falando aqui, que a oração abre essa porta de fazer com que cada um de nós tenha essa compreensão de dignidade do chamado, da vocação que a gente recebeu. E que a gente tenha esse bom propósito do Senhor cumprido na nossa vida. Olha que chave essa. Ore por isso, pegue esse texto, ore por isso. Olha o outro texto de 2 Coríntios, capítulo 13. Agora oramos a Deus para que não pratiquem o mal. Olha outra chave que a oração abre para você, a porta de que você viva uma vida em que você faça escolhas certas e não pratique mal algum. Não para que os outros vejam, tendo sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo. Olha só que porta maravilhosa que a oração abre, de uma postura correta diante das coisas. Vamos ver outra porta que a oração abre? Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Para quê? Para que porta seja aberta. Para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ore por isso. Senhor, me encha do teu pleno conhecimento, da tua vontade, de toda a sabedoria, de todo o entendimento espiritual, Senhor. Ore sobre isso. E Deus vai abrir essa porta, porque essa oração abre essa porta, essa porta do entendimento espiritual, essa porta da sabedoria. Tiago, capítulo 1, ele fala isso. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus, chega, Senhor, eu preciso de sabedoria para lidar com meu filho. Eu preciso de sabedoria para lidar com relacionamentos. Eu preciso de sabedoria para lidar com a minha saúde. Eu preciso de sabedoria, peça a Deus essa chave, a oração abre. Agora, eu quero que você perceba o seguinte, comece hoje uma vida de oração. E você vai ver que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Olha o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Tudo muda com a oração. Tudo muda com a oração. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar para vocês e pedir, sejam cheios do pleno conhecimento. Tudo mudou, porque o pleno conhecimento da vontade de Deus, através da oração, encheu você com toda a sabedoria e entendimento. Você percebe que a oração, ela muda a vida da gente? Comece agora essa vida. Colossenses, capítulo 4, versículo 2, Paulo diz assim, dediquem-se à oração. Dediquem-se à oração. Por quê? Porque ela faz com que você esteja atento, vigilante e se perceba de coisas que você precisa mudar na sua vida. Outro texto sobre essa vida mudada, através da oração, ainda em Colossenses, no capítulo 10, versículo, aliás, no capítulo 1, versículos 10 e 12. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Viva em oração para você viver de maneira digna do Senhor e para que você possa agradá-lo em tudo. Viva uma vida de oração e tudo vai mudar porque você vai ficar frutificando, você vai viver frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo poder. Viva uma vida de oração para você ser fortalecida com todo poder, de acordo com a glória, com a força da sua glória, para que você tenha perseverança. Ore para que a tua vida mude e você tenha perseverança, paciência com alegria, dando graças ao Pai. Ore para que você perceba que você foi tornada digna de participar de uma herança, a herança dos santos no reino da sua luz. Já que a gente está falando de oração, eu quero orar com você agora. Você pode se dedicar a esse momento? Com essa chave abrindo agora a tua vida e tudo mudando? O texto que nós vamos orar é de Jeremias, capítulo 29, versículos 12 a 14. Pai, nós estamos clamando a ti, sabendo que tu é aquele que nos ouve. Tu é aquele que nos ouve, presta atenção, porque nós estamos te procurando e tu sabes que é de todo o coração que estamos te procurando agora. E sabemos que tu vai se permitir, se deixar ser encontrado, Pai, por nós. Pai, no nome de Jesus, nós queremos viver uma vida de intimidade contigo, de relacionamento contigo, Senhor. Queremos estar em oração, queremos entender que a oração é uma chave importante na nossa vida, Senhor. Queremos estar sendo ensinados por ti como orar, Senhor. Queremos estar orando para sermos libertos, cheios de sabedoria. Para sermos, Senhor, cheios do teu entendimento, do teu discernimento espiritual. Queremos orar, Senhor, por aquelas pessoas, saber orar por aquelas pessoas que tanto nos maltratam, mas que precisam da oração para serem livres. E para que nós também sejamos livres das ofensas que elas nos causaram. A partir de hoje, Jesus, ensina-nos a orar, ensina-nos a descobrir a tua vontade em oração. No nome de Jesus. Amém. Olha ao seu redor, vejo até onde chegou, pensou até em desistir, mas não recuou, não recuou. Doer faz parte do processo, Deus não prometeu um mar de rosas no caminho. Sofrer faz parte da história, na história tem mar e também espinhos. Antes mesmo de você nascer, Deus traçou sua vida, Deus escreveu sua história. Se está doendo em você, faz parte do processo, faz parte da vitória. Aí dentro tem um coração que pulsa mais forte. Ir na luta ainda é vida e a morte, vem o seu. Chegou, chegou, viveu. Bate coração que foi feito pra lutar, adoração ao som das suas partidas. Bate coração agora é pra viver, o segredo é adorar pra sobreviver. Bate coração que foi feito pra lutar, adoração ao som das suas partidas. Bate coração agora é pra viver, o segredo é adorar pra sobreviver. Bate coração agora é pra viver, o segredo é adorar pra sobreviver. Deus te reanima, receba vida, não pare de adorar. Receba vida, receba vida, não pare de sonhar. Receba vida, não pare de sonhar. Receba vida, não pare de crer. Bate coração que foi feito pra lutar, adoração ao som das suas partidas. Bate coração agora é pra viver, o segredo é adorar pra sobreviver. Bate coração agora é pra viver, o segredo é adorar pra sobreviver. Bate coração que foi feito pra lutar, adoração ao som das suas partidas. Bate coração agora é pra viver, o segredo é adorar pra sobreviver. Cerebre o nome deste Deus maravilhoso que faz você viva! Pulsar, viver, vencer. 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 com um quadro para você curtir bastante. Voltamos já já. Em Como Ser Livre de Você Mesmo, o autor leva você a experimentar uma mudança de vida, a verdadeira experiência dinâmica na transformação da sua alma. Esta obra irá lhe mostrar como você pode receber essas bênçãos do Senhor através de uma mudança interior. No fundo da sua alma. Boa leitura. Grande bênção estar com vocês nesse dia. Eu espero que essa palavra revelada tenha sido edificadora no seu coração. Continue em oração o tempo todo. A gente termina aqui o nosso espaço. Fica com Jesus. Paz. Fica com Jesus. Um homem atormentado por espíritos do mal Um poderoso rei tinha tudo menos paz E alguém o aconselhou Chame a Davi para tocar a harpa Então tocou Davi sua harpa Louvando ao Senhor E o som do seu louvor E o som do seu louvor Fez o inferno se calar E o céu desceu naquele lugar Trazendo paz ao rei Como é poderoso o louvor Ao som do seu louvor Ao som do seu louvor As prisões e as correntes que te prendem Cairão por terra Ao som do seu louvor Enfermidades protestantes Enfermidades protestantes do inferno Enfermidades protestantes do inferno Cairão por terra Enfermidades protestantes do inferno E o som do seu louvor Enfermidades protestantes do inferno Enfermidades protestantes do inferno